É triste saber que me acostumei a chorar e sofrer É difícil esquecer que eu estava só quando eu mais precisei E foi sempre assim, só um vazio aqui dentro de mim Quero te encontrar, tenho tantas coisas pra te dizer Não quero mais chorar, não posso ficar aqui sem você A verdade eu não sei Se fugiu de mim ou foi o destino quem quis Muitas vezes rezei pra te encontrar e te reconhecer E foi sempre assim, só um vazio aqui dentro de mim Quero te encontrar, tenho tantas coisas pra te dizer Não quero mais chorar, não posso ficar aqui sem você Talvez você não quis me machucar Talvez você sinta também Mas a solidão me faz sofrer Queria olhar pra você Quero te encontrar, tenho tantas coisas pra te dizer Não quero mais chorar, não posso ficar aqui sem você 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 Obrigado.